Olá pessoal, estou aqui gente para abrir esses dois ovinhos da Minnie com vocês Gente, eu sei que faz muito tempo que eu não faço vídeos abrindo ovinhos Mas hoje, que esses ovinhos guardados, e aí a gente pensa em fazer esse vídeo Então vamos começar a abrir Meu Deus, um ovo estava rodando, sabe? Ele estava rodando até a câmera, mas eu consegui pegar Deixa eu pôr aqui o lixo Olha gente, aqui o lixo Olha meu Deus, meu Deus, agora vamos abrir gente É, meu Deus, tá gente Meu Deus, esse chocolate está grudado Vou pôr um cola aqui, meu Deus do céu Eu não sei, mamãe, se está esperando aqui Eu vou arrancar com o meu e o meu dele Hum Meu Deus, não está, está saindo Está saindo o chocolate Tá, tá, eu não sei porquê Já vou abrir agora Eu vou começar gente É uma buchinha da Minnie E olha Olha que fofura gente É bom para quando eu for usar alguma da minha buchinha Agora aqui, vamos ver a cor que eu ganho Ah gente, pode ser bonequinho Ou buchinha Vamos Vamos abrir o outro Agora a gente deixa eu tirar Quase gente, eu não sou assim tão rápida não A segunda e a última surpresa gente E é Eiii Ó gente É duas buchinhas Só que Ah, bom É Diferente Nossa, que bom Que diferente gente Vou usar essas buchinhas Olha Bonitinhas, não é gente Muito bonitinhas Então se você gosta desse vídeo Clique em gostei Ah, e eu também não esqueci de se inscrever no meu canal Que o nome é Júlio Flaminense Para os que não sabem E Beijo do vídeo para todos vocês E tchau, tchau Até o próximo vídeo